bom dia amigos irresistível sobremesa deliciosa e refrescante ferver um copo de água dividir em duas partes colocar suco de morango uma gelatina de morango e outra gelatina de limão bater com vontade agora já é transparente totalmente homogêneo levar na geladeira por 10 15 minutos e agora preparamos a base de nossa torta de gelatina 5 ou 6 colheres de água gelada deixar reagir como a gelatina e depois esquentar levar mas sem ferver peguei quase metade de caixa de leite condensado mais que metade tipo 300 gramas de iogurte bater e incorporar divagazinho mas bater com vontade também a gelatina quente diluída dentro até obter uma massa totalmente homogênea cortar a gelatina congelada verde sabor de limão eu fiz pequenos xadrez você faz a forma o que quiser e colocar na forma a onde tem a massa principal que já tá pronto e a mesma coisa fazer com a gelatina de morango que se congelou se solidificou na geladeira no freezer agora vou cortar pouquinho de morango você pode incorporar não colocar as outras frutas misturar sem quebrar a forma que nós cortamos elevar ao geladeira ou no freezer pode ser 40 minutos depois já se solidificou o olha vou decorar como chocolate e em cima colocando morango então agora só cortar um pedaço e provar como ficou e aí